Eu não quero amor eterno Eu só quero ser feliz Ter seu bem-querer sincero e ser sempre aprendiz desse mistério Não quero amor perfeito com normas de ser fiel Quero amor ao nosso jeito muito louco e meio Não quero o pacto dos céticos, nem a farsa dos sensores Quero amar como quem sonha cultivando flores Quero o nosso amor ao lado no horizonte da manhã E viver apaixonada como no horizonte do mar Te amar por uma noite ou no açoite da rotina Fazer feliz e doce com os fundos da rima Eu não quero amor eterno Eu não quero amor Eu não quero amor Eu não quero o pacto dos céticos, nem a farsa dos sensores Quero amar como quem sonha cultivando flores Eu não quero o pacto dos céticos, nem a farsa 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 dos céticos E fazer feliz e doce como o som, o som da rima Não quero amor eterno Não quero amor eterno Vai a rua escura, vento frio Não quero amor eterno Não quero amor eterno Só quero ser feliz Siga aí, Nenea, coloca o salão e fica aqui E aí E aí